Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática, hoje eu tenho um pequeno defeito para te mostrar aqui, esse defeito aqui ó, que tá quebrado esse conector, e vocês vão acompanhar a dificuldade como é abrir, desmontar e recuperar esse conector aqui, entendeu? Acompanhando esse vídeo aí, tem material novo todo dia aí no site para vocês, vou deixar o link aí também no site para vocês na descrição do vídeo, esse link aí que tá aparecendo na tela, não se esqueça de deixar um curtir aí embaixo aí, porque vai dar muito trabalho, como você pode ver tá quebrado o conector aqui ó, e deixa um comentário aí também se o seu notebook já deu esse tipo de problema, nós vamos ter que desmontar tudo, como você pode ver, só essa parte aqui não vai resolver, e vai ter que desmontar tudo porque tem que chegar nessa parte aqui ó, é bem complicado esse defeito aqui, vai dar bastante trabalho, e você acompanhando esse frame-lapse, depois a gente vai para os agradecimentos, beleza? Como você pode acompanhar aí, deu uma outra função para poder chegar até essa parte aqui, olha como é que tá o conector, tá quebrado aqui ó, olha lá ó, vou dar um foco aqui para vocês, olha por baixo lá como é que tá, e aqui ó, tá vendo ó, tá solto o conector, a gente vai ter que recuperar essas soldas aqui, outra coisa também que você viu durante esse time-lapse aí, eu limpando com o pincel, o que que acontece, olha aqui ó, por que que tem que ser feita a revisão a cada seis anos, a cada seis meses ou um ano no máximo, por causa disso ó, pode não parecer, mas aqui é entrada de ar, aí presta atenção nisso ó, olha para você ver o nível de sujeira que tá ó, tá vendo isso aqui ó, agora eu vou puxar aqui para vocês verem ó, ó, tá tampado, ó, tá vendo? Isso tudo aqui é pó que o notebook puxou para dentro dele, tá vendo? Isso aqui é o exaustor, o que que acontece? Como não tem como entrar ar mais porque já sujou tudo aqui, entupiu, gera um superaquecimento no processador e no chipset de vídeo, isso vai ocasionar uma queima do seu equipamento muito mais precoce, entendeu? O equipamento às vezes que é feito para durar 4, 5 anos, vai durar um ano no máximo desse jeito, ainda mais nossa região aqui, que a gente tá aí de Paraná e Rondônia, esquenta muito, então o risco de queimar é muito grande, então aconselho a vocês aí que tem notebook, façam a revisão a cada seis meses, um ano, dependendo do lugar onde você esteja, que tenha muita poeira, pelo menos faz de ano em ano, ou a cada seis meses, entendeu? Ver que o notebook tá muito empoeirado, não deixa chegar nesse nível aqui ó, esse nível aqui tá crítico, pra queimar o seu equipamento, ele vai aquecer essa parte aqui, tá vendo? Pra queimar seu equipamento daqui pra ali, então faça a revisão, vamos pro conserto e a gente se vê já já, valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Então, só pra finalizar esse vídeo, como você pode ver aqui, eu aumentei com um pouco mais de solda aqui ó, deixa eu colocar uma parte onde vai ficar tão claro aqui, ó, eu completei com um pouco de solda porque a carcaça quebrou, aqui, e ia ficar com jogo de novo, pra não ficar com jogo, eu completei com um pouco de solda, como você pode ver tá bem firme agora ó, forçando aqui ó, tá bem firme pra não quebrar de novo, o serviço foi um sucesso, tem garantia, e é isso, dá essa mão de obra que você tá vendo, acabou o mau contato, ó, o notebook já ligou, deixa eu ligar aqui pra vocês verem, olha aí, ligou normal, ó, tá com um erro no sistema, vai ter que consertar esse erro mínimo, mas é isso, basicamente, tá resolvido o problema, já que você vê esse vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um curtir, deixar um comentário aí, e a gente se vê na próxima, beleza? Valeu! E aí 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 E aí